Hoje, policiais civis de Brasilândia identificaram ali um depósito que servia como entreposto de cigarros contrabandeados do Paraguai e prenderam então duas pessoas no local. A ação ocorreu após a polícia movimentação suspeita no local e passar a monitorar o prédio. Quando um veículo Astra de cor prata chegou ali no portão, que foi trancado com um cadeado, ali eles constataram então que o casal que ocupava aquele veículo estava transportando caixas e mais caixas de cigarros que estavam ali guardados dentro do veículo. Os policiais civis fizeram ali buscas no local e prenderam ambos em flagrante com o crime de contrabando. O veículo, obviamente, também foi apreendido. Tinha seis caixas de cigarros que foram localizadas ali dentro do veículo, mais 28 caixas dentro do depósito. O material de origem estrangeira, obviamente, entrou no país sem pagar imposto, também foi apreendido ali entre algumas caixas de bebidas também. No local foram apreendidos 18 mil maços de cigarros que vinham do país vizinho aqui ao nosso. É, meu povo, contrabando não vale a pena não.